Olha só minha gente, meu mudo tá retinho, chapisquei, aqui eu coloquei uma régua, mais ou menos um centímetro de massa, não precisa muito doce, porque aqui é só pra cobrir o bloco, aqui é de cimento, tá chapiscado, aí eu vim assim ó, eu coloquei aqui, alguém segurando, e eu vim aqui ó, certinho aqui ó, o rapaz foi buscar massa, mas ele segurou ela, então eu fiz fodinho aqui. Pra ir secando essa quininha aqui, aqui é a parte mais, tem que secar mais rápido. Pronto, agora aqui, eu vou assim ó, com uma massinha molinha ó, eu vou vir aqui ó, um centímetro de massa tá bom. Veja bem, se na sua região for muito quente, muito calor, é bom dar uma pequena molhadinha nessa parede. Aqui é um pouco frio, então eu não molhei muito. Veja bem a consistência dessa massa. A receita dela eu já passei no vídeo anterior a esse, mas eu vou passar novamente, que é pra vocês verem. Tô trabalhando aí, com a espessura de um centímetro, mais ou menos, porque é um muro bem retinho. Então minha gente, não esqueça do vídeo de amanhã, amanhã vai ter o passo a passo completo. Então vamos passar a receita dessa massa, vocês vão ver direitinho, e depois vamos dar continuidade nesse vídeo. Então vamos lá, obrigado por todos viu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete latas de areia, a lata de 18 litros, e um saco de cimento CP2, que é uma massa bem forte viu. Bom minha gente, após a massa bem mexidinha aqui ó, você vai pegar uma dosagem de impermeabilizante com essa massa, já que vai por fora viu. Então, como é uma parede exposta, é legal que você use um impermeabilizante, pra que a sua parede tenha aí uma durabilidade maior viu. Olha só gente, então retornamos aí ó, agora eu peguei uma desempedeira de aço, aí nós estamos aplicando uma camada de um centímetro e meio, um centímetro mais ou menos, depois de essa rafiadinha bonitinha, se você quiser com dois centímetros, é só passar várias vezes, que vai ficar na espessura. É um muro de um metro e vinte, um metro e trinta de altura. Aqui ó, três, quatro vezes, aí vai engrossando ali ó, se você quiser com um centímetro, com dois, aí é com você, é só passar várias vezes, e dá com um centímetro e meio igualmente, um centímetro de massa aqui ó. O chapisco, gente, é muito interessante, porque o chapisco, tanto ele vai ter uma aderência maior desse reboco no bloco, como também na hora de rebocar, tem uma ancoragem e o reboco não fica caindo. E sem dúvida, um aparelho chapiscada, ela é bem melhor. Olha aí ó, agora eu vou só com esse processo. Gente, eu tenho um vídeo completo, hoje nós estamos, hoje é sexta-feira, dia vinte e seis do cinto de dois mil e vinte e três. Vinte e seis de maio. Ela é aproveitada em outra parede, a gente vai juntar lá. Isso mesmo, toda a massa que a gente junta, a gente não joga fora não, viu ó. Coloquei umas tábuas, né, para não pegar no chão. E assim gente, nós estamos, agora é vinte e seis de maio, já postamos um vídeo agora cedo, né. Aqui é mais um vídeo do Zé Maria Lima, se você puder deixar um like, se inscrever ou então compartilhar. A gente agradece, são informações muito boas para quem está aprendendo. Então, se você não precisa aprender, existem milhares e milhares de pessoas que vão gostar dessa aula porque precisam aprender. E você compartilhando, você vai estar ajudando do mesmo jeito que estiver se fazendo, viu ó. Você também vai estar ajudando alguém, mais ainda do que eu às vezes. Show de bola. Se você quiser me contratar, é só deixar os comentários aí embaixo em qualquer lugar do país, né. Então, se você pagar a dia passar, a gente tem a estadia, não tem esse negócio não, pode ser qualquer lugar. A gente vai, faz assim, conforme for, aí as suas condições nós fazemos. Uma casa até duzentos e cinquenta metros quadrados, a gente faz a fundação e deixa na chave. Faz o jardim ainda, se você quiser as jardinais, a gente dá para a gente, também longe um pouco de jardim, viu. Algumas plantinhas a gente, pronto, se você quiser. É esse negócio não. Eu só não faço a parte aberta, mas, isso aí é mais simples. Mas a instalação das caixinhas, das lâmpadas, na laje, deixa tudo pronto. Olha, show de boleto. Com muita paciência. Aonde está meio úmido, vai começar a riscar, aí você pode, você vai para outro lugar. Vai ser, vai para cá, vai dar um pouco muito, então, pegou um pouco mais grosso. Pois então, meus amigos, minhas amigas, esse aqui foi mais um resumo. Temos o vídeo completo amanhã, dia vinte e sete do cinco de dois mil e vinte e três, às nove horas da manhã. Vamos trazer um passo a passo desse reboco. Todas as dicas, olha, sensacional. Para você que quer aprender, ou então não sabe, seu parente, seu amigo, seu vizinho, tem um muro sem rebocar. Gente, temos esses vídeos, temos outros. Olha, se o muro tem rechapiscado, pode fazer desse jeito, até um centímetro, um e meio, aí vai a espessura que você desejar. Lembrando, o muro tem que estar aprumado. Gente, espero você lá no vídeo. Deixe seu like nesse aqui, compartilhe também. E é isso aí, minha gente. Zé Maria Lima está aí, trazendo dica para vocês. É muita dica boa, digno de um like, de uma inscrição e de um compartilhamento. Então, um abração. Isso é mais um convite para vocês para o próximo vídeo. Amanhã, às nove da manhã. Abraço.